Eu não tô acreditando. A Globo não cansa de passar vergonha. Hoje, vamos desmontar, mais uma vez, as narrativas distorcidas que a grande mídia, especialmente a TV Globo, insistem em empurrar para o público. Desta vez, o foco é a acusação absurda de uma suposta tentativa de golpe atribuída ao presidente Bolsonaro. Assim, vou mostrar esse vídeo que expõe as contradições e os interesses por trás dessa história. Assistam aí. E agora pergunto para o senhor. Ele chamado ontem a falar para o ministro Moraes, ele confirmou que Bolsonaro sabia desse plano de golpe de Estado? Boa tarde, André. Boa tarde, telespectadores. Ele confirmou, sim. Na verdade, o Síria tem uma linha de pensamento. A versão verdadeira dos fatos. Não tem interesse nenhum que não seja responder àquilo que a justiça está pedindo. Ele participou como assessor, verificou e indicou, inclusive, o seu chefe, que teria a liberança desses fatos. O Cid confirma que Bolsonaro sabia do plano de golpe de Estado. E o que o Mauro Cid diz sobre o plano de execução contra Lula, Alckmin e Moraes? Ele confirma que Bolsonaro sabia também? Confirma que sabia, sim. Na verdade, o presidente, o Edinho, então, sabia tudo. Aliás, eu tenho a pessoa que comandava essa organização. Tanto que ele acabou sendo denunciado, que a gente vê, com a denúncia do Ministério Público, por esses fatos. Agora, uma coisa importante é ratificar. Parece que sai uma coisa errada aí. Eu não disse que o Bolsonaro sabia de tudo. Até porque o tudo é muita coisa, né? Alguma coisa ele tinha, evidentemente, conhecimento, né? Mas o que é o plano? Então, o plano tem um desenvolvimento muito grande. Não, doutor, o senhor falou isso. O senhor acabou de falar que ele sabia do plano de execução e do plano do golpe. O tudo que o senhor disse, o senhor está dizendo tudo fora isso. Sim, o presidente, segundo a informação, teria conhecimento dos acontecimentos que estavam se desenvolvendo. Isso era o conhecimento dele, não pode negar. Agora, não tem nada além disso. Eu não falei em plano de morte, em plano de execução, execução como sendo o plano de morte. Não, execução do plano pensado, desenvolvido, imaginado, querido, nesse sentido. A respeito de alguns investigadores de que o Braga Neto, uma vez conseguindo consumar esse golpe de Estado, que depois do sucesso dessa operação, ele poderia, junto com outros militares, dar o golpe do golpe em Bolsonaro. Tem uma linha ali, uma ala dentro da polícia que acredita nisso. E eu contei aqui, lembrei, que faz parte desse documento, dessa investigação toda da PF, uma informação que eles levantaram, que é a seguinte. Tinha a previsão de um gabinete de crise após o plano do 15 de dezembro, se de fato tivesse avançado e sido consumado, o gabinete de crise montado e comandado por Braga Neto e Augusto Heleno. Então, assim, Valdo, para mim ali, na hora que eu ouvi e fui apurando, checando com outras fontes, essa linha aí dessa suspeita, fez bastante sentido. Até porque, para a gente lembrar aqui, uma informação até que o Otávio sempre comenta, o Bolsonaro não era um nome respeitado no meio militar, muito pelo contrário, ele saiu chutado do exército, mas eles conseguiram canalizar, ele capturou esse sentimento de raiva também de militares e acabou tendo apoio ali na eleição de 2018. Mas com um plano em curso, tem gente que acha que os militares poderiam dar o golpe, do golpe, em Bolsonaro. Resumindo, seria um grande núcleo de golpistas. Valdo, então tem... Tudo muito estranho e isso pegou mal no Supremo Tribunal Federal. A declaração dele foi tratada até com uma certa ironia, e eu nem vou repetir aqui o que uma alta fonte me falou. O que eu posso dizer é que essa minha alta fonte diz que não é verdade que o Mauro Cid tenha confirmado que o Bolsonaro sabia que havia esse plano para matar o Lula, o Alckmin e o Alexandre de Moraes. Então, isso é uma informação importante de que não, não havia. Ou seja, a primeira versão do advogado hoje no Estúdio I não é confirmada dentro do Supremo, dentro nem da própria Polícia Federal, que fica dizendo, não, eu não estava lá, não sabia. Então, a Polícia Federal meio jogou no colo do Alexandre de Moraes, no colo do Supremo, mas o que o Supremo diz, não, não. A gente sempre diz que uma imagem vale mais do que mil palavras. Tem três imagens para mim que são muito significativas do que foi a tentativa de golpe no governo Bolsonaro. A primeira delas é quando o Bolsonaro sobe numa caminhonete, ele, presidente da República, sobe numa caminhonete, numa manifestação golpista em que as pessoas ali, sabe, meio enlouquecidas, pediam volta da ditadura militar, fechamento do Supremo, naquela época também fechamento do Congresso, porque o Bolsonaro ainda não estava ali mancomunado com o Centrão. O presidente da República sobe nessa caminhonete, nesta manifestação golpista, com o quartel-general do Exército ao fundo. Gente, isso é gravíssimo. As coisas foram passando assim. A segunda imagem que eu lembro, que é muito forte, é que num belo dia tinha uma manifestação também golpista, pela volta da ditadura, fechar Congresso, fechar Supremo, o Bolsonaro liga para o então ministro da Defesa, general Fernando Azevedo e Silva. É, meus amigos, fica claro como a narrativa da Globo sobre essa suposta tentativa de golpe é recheada de exageros, mentiras e falta de compromisso com os fatos. É essencial, sempre falo isso, questionarmos, e investigarmos por conta própria, sem aceitar cegamente o que a grande mídia nos empurra. Se você, assim como eu, concorda que a verdade precisa prevalecer, não deixe de manifestar o seu lado e seus valores. A direita, mais do que nunca, precisa estar unida. A direita, mais do que nunca, precisa estar unida.